Boa noite, amigos. Nós recebemos com muito prazer um dos grandes nomes da política pernambucana, Exaltino Nascimento, deputado estadual, mas que começou sua carreira como jogador de vôlei do esporte. Foi bom jogador, Exaltino? Fui bom jogador, João, mas numa época em que não se dava muito dinheiro, não tinha o apoio. Era, na verdade, uma atividade muito ainda informal, né? Você era levantador ou era cortador? Não, era cortador. Cortador. Ganhou títulos? Ganhei, ganhei títulos. Nós fomos campeões, eu estudava na escola pública, no Dom Bosco, que agora é um, diferente do Cidade da Trindade, que agora é um ETE, né? Que é a escola Dom Bosco. Nosso time era um time muito forte, era o time do Dom Bosco, que o treinador também é o treinador do esporte, Silvio. Então, nós fomos campeão pernambucano, ganhamos a final contra o Colar Boa Viagem, e no dia seguinte, um dos jornais de Pernambuco noticiou, desnutrido, vence nutridos, para você ter uma ideia, né? Porque ganhamos no colégio privado, né? Tradicional. É, realmente, aliás, o vôlei pernambucano nunca mais ninguém ouviu falar. O basquete ainda tem o esporte disputando aí o Campeonato Brasileiro, mas vôleibol nunca mais se falou, né? É, porque, na verdade, essa atividade, João, ela depende muito do mundo privado também, não é? Porque, para contribuições, participações, ajuda, recursos, e a situação econômica não permite que nós tenhamos, certamente, aí, apoio do setor privado para... O Boa Salão também já foi muito forte aqui em Pernambuco, né? Um dos pujantes mais fortes do Brasil, inclusive, com nomes, né? O Nautobir, por exemplo, veio daqui, Tochó, tanta gente boa, né? Mas, infelizmente, hoje... Natação também, com zona, né? Exatamente, exatamente. Ainda tem um aí agora, né? Mas não tem aquele brilho que tinha. O Roque em Patins, de Pernambuco, foi campeão brasileiro. Brasileiro e campeão sul-americano, né? Tinha uma tradição muito forte do português, os próprios esportes também já teve times muito bons, né? Mas, ao longo do tempo, nós perdemos isso, lamentavelmente, né? Ô, Exaltino, você, como disse agora, aluno de escola pública, você privilegia a educação no seu trabalho legislativo? Educação, sim, também, né? A gente tem... A gente trabalha, na verdade, voltado para os direitos humanos. Nosso olhar, nosso foco, João, é exatamente esse. É procurar atuar atendendo pessoas que não têm muita oportunidade, não têm muitas condições. Os indígenas, quilombola, população LGBTQIA+, as pessoas que têm menos oportunidade. Eu nasci e me criei no Alza do Pinho, em Casa Amarela, né? Então, assim, eu... Aonde, na rua? Alto Zé do Pinho. Alto Zé do Pinho. O sem mal do Zé do Pinho é... É o B escultural. É o B cultural, né? Então, a gente nasci lá, estudei no Zé Vilela, na escola pública, Dom Bosco, na Tepan. Enfim, então, a gente tem uma... Nosso mandato tem esse olhar de lidar com pessoas que não têm muita oportunidade, né? No Santamar, no Coque, nos Coelhos, enfim. Também nas áreas metropolitana, no interior do Estado, a gente tem esse olhar voltado aí para os direitos humanos. E a educação também é um elemento que a gente trabalha. Ô, Exaltino, como é que a política ali se fisgou? Eu fui... Eu fui do movimento de igreja, na época do Dom Heldercebis, de Recife. Fui do movimento estudantil e fui do movimento sindical. Sou pré-evidenciário, servidor de pré-evidência. E aí, acabei em 2000... Fui candidato a vereador, por um incentivo do pessoal. Me elegi vereador do Recife. Dois anos seguintes, eu era candidato a federal, porque eu sou servidor federal. Mas Maurício Randes era secretário de assuntos jurídicos e advogado do nosso sindicato à época. E aí, acabei mudando os planos para ser deputado estadual. Me elegi, estou no meu quinto mandato como deputado estadual. Já fui líder da oposição, líder de Eduardo Campos, primeiro mandato. Fui secretário de Eduardo Transportes, segundo mandato de Eduardo. Fui secretário de Paulo Câmara, que tem a juventude, em 1516. Líder do governo no mandato passado e, atualmente, eu exerço a função de lideranças do governo. Então, na verdade, foi o movimento sindical que ajudou a entrar na vida política, na vida partidária. Quando você era da oposição, eu acompanhei. Eu não me lembro contra quem era. Mas os debates acirrados, porque transmitia... Eu não sei se está transmitindo as reuniões da Assembleia. Você tinha um debate... Quem era o da situação? Era Pedro Rico. Era Pedro Rico. Mas Silvio Costa também foi. Também. Depois, no segundo mandato, Silvio, no mandato de Eduardo, segundo mandato, foi líder da oposição. E eu era líder do governo. Era boa essa briga? Era, João. Nós tínhamos uma tradição de ficarmos até 9 horas da noite, 10 horas da noite, discutindo, debatendo, se acompanhar a TV, na época, a LEP transmitiu no canal, uma TV universitária, no canal 11, não era? Então, tinha um nível de debate, acaloramento. Lamentavelmente, o perfil de quem está na Assembleia era muito delicado. Então, tem pouca gente com disposição de tribuna, debater, discutir, com perfil para esse trato da discussão política. Ô, Exaltino, o que era melhor, ser líder da oposição ou hoje líder da situação? Sempre ser líder do governo é melhor. É melhor. Eu acho, porque você tem mais oportunidade de articular para conseguir resolver. A oposição é muito mais da crítica, da cobrança, mas você tem pouca oportunidade de executar. Então, eu acho que a liderança do governo permite que você possa também interceder junto a algum segmento que não tem oportunidade e resolver demanda de servidor, de segmentos sociais, que muitas vezes tem demanda no Estado e você consegue ser esse intermediador, não só diretamente com o governador, mas também com a secretaria, com os órgãos. Enfim, eu acho que esse papel ajuda a facilitar o trabalho para quem precisa ser atendido. Você tem bons duelos com o Antônio Coelho? Tem, o Antônio Coelho é uma pessoa que tem história, tem família, pai, irmão, família tradicional política, avô, bisavô, portanto, ele é jovem, primeiro mandato, mas reputo ele como um dos grandes quadros da política, porque tem nível, tem qualidade para a discussão. Num nível elevado, eu acho que é sempre bom, não é? Mas quem mais bate no governo é Feitosa. É, tem um, assim, Feitosa já foi secretário de Estado, na época que eu fui, eu fui secretário da transporte, ele é secretário de turismo, ele já foi secretário da prefeitura, dois mandatos, já esteve no PSB, já esteve ligado à Inocência Oliveira, à base da ação política, hoje escolhi um outro caminho da oposição, que eu acho que em alguns momentos a oposição, no meu modo de ver, eu fui oposição, Jarbas era o governador e Mendonça era o vice. Mas nunca fui, João, para o debate pessoal. Se a pessoa tem, a característica da disputa tem que ser da ideia, em relação à cobrança da educação, da saúde, da qualidade de vida, da questão da água, saneamento, enfim, mas não dizer se a pessoa tem, se é gordo, se é magro, se é alto, se é baixo, aí é questão individual, eu acho que muitas vezes algumas pessoas da oposição se perdem por esse aspecto de tentar trabalhar a característica pessoal, individual, familiar, que não interessa a sociedade, interessa a sociedade se aquele gestor está sendo eficiente ou se uma área está sendo boa ou não, isso é pelo menos a minha maneira de atuar na política. Eu acho que Antônio Coelho tem essa característica, a discussão, a cobrança em relação à questão das ideias, da forma de ser, não em relação a como cada um se comporta, porque é uma questão pessoal, individual, que não cabe na discussão política. Olha, a opinião não é minha, a opinião é de alguns colegas seus com quem eu conversei. Por que você é tão querido na Assembleia? Porque, na verdade, eu procuro ouvir, João. Qual é a característica? É você não ser dono da verdade, é você entender que aquele que está sendo apresentado uma ideia, uma cobrança, uma fala, tem que ser analisado, tudo que tem que ser colocado, muitas vezes tem um fundo de verdade ou tem algo para ser apreciado. A gente procura compreender esse lado de dialogar, de conversar, encontrar o caminho do meio. Já fui muito sectário, mas a ideia da idade também ajuda você a poder ter uma ponderação e ser alguém que procura resolver, encontrar. E a palavra é algo importante, João, no parlamento. Se você se comprometer com algo, você cumprir. Então, as pessoas sabem que, quando eu dou a minha palavra, que isso vai acontecer, vai acontecer. Quando não, eles olham, não é possível. Ou tentar encontrar, sempre é uma saída, sempre. Mas quando não consegue dizer assim, olha, não dá para ser, não acontece. Então, as pessoas sabem o que acontece. Então, acho que esse trato, o respeito, o carinho e da maneira acordada, eu acho que é o mais viável e não ser dado a mesuras. Tem gente que gosta de ser agradado. Enfim, eu trato com o governador, com o secretário, com qualquer pessoa, como alguém que está cumprindo um papel. Então, eu procuro, se tem algo para dizer, eu digo. Não sou pusilânime. Tem gente que não gosta de falar a verdade, não gosta de se esconder. Eu acho que isso me permite que as pessoas tenham respeito e carinho pela nossa maneira de atuar. E como é a sua relação hoje com o governador Paulo Câmara? Muito boa. Somos amigos, pessoais, a gente tem um bom trânsito. Ele sabe disso. Eu fui chamado, vou revelar para você aqui, para quem está nos assistindo, quando eu era do PT, fui 28 anos do PT, saí do PT em 2013, quando o PT decidiu ir para Armando Monteiro, enfim. Eu já tinha sido Eduardo, secretário de Estado. Não tinha como eu estar num palanque contra Eduardo, porque era um contrassenso. Quando Eduardo Campos me chamou para ser líder do governo, ainda em 2006, porque ele ganhou a eleição, não é? E tomaria posse em 2007, eu disse ao governador, tem duas coisas que eu quero tratar. Se eu pedir para falar com você, governador, me atenda. E se eu fizer um acordo na Assembleia, cumpra. Mesmo que você não concordar, me tire. Então, as pessoas sabem na Assembleia que se eu pedir para falar com o Paulo Câmara ou qualquer secretário, porque é uma coisa importante, eu não vou tratar com um secretário, com um governador, ou com um dirigente de empresa de um órgão do Estado. Uma coisa que possa ser resolvido sem tratar com... Porque todo mundo tem responsabilidade, como você tem. Você é um jornalista que tem muita tarefa. Então, alguém que vai tratar com você é porque é algo importante. Se não for tratar com a assessoria, com... E se um acordo feito é para ser cumprido. Então, eu não baixo ser líder. O líder de direito é aquele que tem um cargo que o governador me deu. Mas, de fato, é aquele que consegue cumprir as coisas. Então, é bom ser líder de fato, mas principalmente de direito, mas também de fato acho que é muito importante para a gente conseguir ter respeitabilidade. Aí você falou aí, Eduardo Campos, é uma figura que faz falta, né? Faz, porque ele era uma pessoa do caminho do meio, João. Ele não era... Aglutinava. Aglutinava, trazia as pessoas, muito cordato. Enfim, uma pessoa muito inteligente, muito íntegro. E conseguia pensar da forma melhor. Olhava o lado bom do outro. Acho que tem essa característica de ele fazer esse trabalho. E, assim, uma pessoa visionária. Conseguimos, por exemplo, em Pernambuco, em 2007, nós éramos a quarta escola do Brasil. Nós somos a primeira escola pública do Brasil, né? Nós temos... Quando eu estudei na Unetepam, na Encosilhada, no Recife, nós temos cinco escolas técnicas. Nós temos 51 escolas técnicas hoje, construídas de Eduardo e Paulo Câmara. Então, nós temos mais escola do tempo integral do que São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro juntos. Nós somos um estado pobre, né? Então, assim, Eduardo virlumbrou isso. Então, ele tinha esse papel de ser uma pessoa muito, assim, agradável e também muito destemida, né? E muito... Acho que Pernambuco ganhou muito com Eduardo Campos como governador. Seria excelente presidente da República, se pudesse tiver essa oportunidade de estar vivo, né? E, Zaltino, como é que está a segurança pública de Pernambuco, na sua opinião? A segurança, João, no meu modo de ver, está bem, está bem. Mas o que a gente precisa pensar é um pouco da solidariedade. Nós não somos um povo solidário. Não é só em Pernambuco, não. No Brasil, como um todo, infelizmente. Se, porventura, um outro faz qualquer coisa que renuncie à graça, a gente vai lá com a arma, tentar ter a vida, sacar contra isso. Então, é muito difícil o poder público, o Estado, o cidadão, o governador, o secretário ou o mesmo policiamento da Polícia Civil e Militar atuar no individual. Porque, muitas vezes, os crimes não são crimes. Tem assaltos, tem roubos. É verdade que aí tem que ter uma atuação mais efetiva. Mas uma boa parte dos crimes que acontecem, João, é exatamente crime de proximidade. O cidadão está com som alto, o outro vai lá e agride. O feminicídio que está hoje aumentando. Pois é, discordância com a mulher, ao invés de fazer a separação, cada um para o seu lugar vai procurar matar a mulher, estuprar. Quer dizer, o cidadão precisa melhorar um pouco essa sua conduta. Então, isso interfere, no meu modo de ver, na questão da segurança pública, porque as pessoas vão vir de fato para tentar. Enfim, acho que isso dificulta. Mas, mesmo assim, o Pacto pela Vida é um programa, constituído por Eduardo e agora, dando quantidade com o Paulo Câmara, positivo, porque consegue enfrentar, medir desempenho da Polícia Militar, servir as ações que são feitas para a segurança pública, pagamento de bônus, desempenho, também pela qualidade, promoções. Então, acho que isso conseguiu... Porque nós já fomos, Recife já foi a cidade mais violenta do Brasil. Pernambuco foi a cidade mais violenta do Brasil. Não é mais por conta dessa atuação do Pacto pela Vida. Então, o Pacto pela Vida tem o seu remédio de ser um programa importante. É uma pena que não é algo nacional. Porque, por exemplo, a saúde hoje tem um padrão nacional. Mas a segurança pública tem o feito em Pernambuco de um jeito, na Paraíba de outro, em Ceará de outro, não tem um padrão nacional de medir desempenho. Então, acho que, mesmo assim, em Pernambuco, acho que a gente conseguiu avançar bastante. Em muitos municípios, ano passado, por exemplo, tiveram crime zero, violência zero, que não era para acontecer em lugar nenhum. Mas tivemos aí, temos um bom desempenho no estado de Pernambuco. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o deputado Luiz Altino Nascimento. Deputado Luiz Altino Nascimento, o senhor falou que a prioridade do senhor é os direitos humanos. Quais foram as principais ações suas nessa área de direito humano na Assembleia? Olha, nós procuramos atuar, por exemplo, em relação à questão da possibilidade das pessoas, nos concursos públicos, reservar uma quantidade de vagas para indígenas, quilombolas, as pessoas negras, pessoas com deficiência, que são exatamente esses públicos que não têm muita oportunidade, João, que têm menos possibilidade de poderem ter acesso. Uma outra questão também nossa, em relação à questão que outrora tinha muitos crimes voltados a crianças, as pessoas se hospedavam, levavam crianças, acabavam traficando ou fazendo assédio. E aí, qualquer estabelecimento hoje, para ter a possibilidade das crianças se albergarem com um adulto, tem que ter uma comprovação do grau de filiação, de vinculação daquela criança ou adolescente com a pessoa que está próxima, ou uma autorização do pai, se porventura não for familiar. Então, acho que isso ajuda a diminuir esse grau de perseguição em relação à questão das crianças. Acho que é uma coisa importante. Algo que as pessoas não têm muita atenção, João, em relação ao estacionamento. Quando você vai num shopping, numa loja, em qualquer lugar, espaço para idosos, preços de deficiência, cadeirantes, aquela foi uma lei da minha autoria. Eu fui vereador, já é da minha autoria, e hoje, em 2013, eu fiz uma lei que garante essa questão. E agora vamos fazer um para quem está com criança, vamos acrescentar a lei. Quer ver se chega uma criança, está certo? Um bebê ou alguma coisa. Então, vai ter um tempo, naturalmente, comprovando que tem uma criança, vamos acrescentar essa lei, que não é novidade, eu estou aqui de primeira mão colocando para você. Então, são algumas coisas que nós fizemos voltadas para o direito humano. Uma culpa também é da CTTU, porque em São Paulo, a Prefeitura de São Paulo fez parceria com o shopping e multa no shopping. Aqui não multa no shopping. Concordo. É erro da CTTU. Devia ter feito uma parceria com o shopping, entrar no shopping, até porque a CTTU gosta de multar, né? Na verdade, a CTTU é multar e botar sinal. É duas coisas que a CTTU faz. E a CTTU não está fazendo isso. Eu concordo, porque tem que ter algum adesivo, alguma comprovação que a pessoa é idoso. A gente vê aqueles carrões, a gente sabe, dificilmente a pessoa mais idosa tem aqueles carrões na vaga de idosos, não é? Então, a gente precisa de fato fiscalizar. Tem razão. Porque se não tiver fiscalização, né, Exaltino? Um exemplo está tendo, eu estou até fazendo um comentário sobre isso na minha coluna. Agora, a Prefeitura resolveu proibir, porque no calçadão da Avenida Boa Viagem, é muita gente de skate e de bicicleta. Eu já assisti uma bicicleta atingindo uma senhora. Aí, não vou fiscalizar, botou três placas safadinhas nos postos. Eu perguntei ao guarda se ele tinha orientação, disse, não tinha, não. Então, não adianta, é melhor não fazer. É melhor não fazer. Então, no calçadão e junto tem uma ciclofaixa, muita gente andando de bicicleta. Concordo. Vou dizer uma lei minha de mentoria, João, se você me permite, que as pessoas, na verdade, não sabem. Outrora, até 2003, as caixas d'água eram de um produto de amianto. Aquela chamada caixa d'água de uma marca, não vou mencionar o nome aqui. Brasilite. Pronto, exatamente. Então, nós fizemos uma lei... Exatamente, exatamente. Então, nós fizemos uma lei que hoje as caixas são de polietileno. Pernambuco foi o primeiro estado do Norte e Nordeste, só tinha sete estados no Brasil que não tinham possibilidade de você consumir isso aí. Então, hoje, depois ganhamos essa lei, o Supremo Federal, há uns cinco anos atrás, mais ou menos. Mas, se você olhar, todo Pernambuco tem essa... Porque as pessoas adoeciam, morriam. Então, um benefício nós fizemos aí para o cidadão pernambucano, uma lei da minha autoria ainda em 2007. Dava câncer, né? Não, de usar amianto, aquelas caixas... Sim, mas dava câncer. Exatamente, dava câncer, exatamente. É isso mesmo, exatamente. Ô, Exaltino, nós vamos ter em outubro eleição. E essa eleição vai ter característica diferente que agora não pode ter mais coligação. Você está cuidando da reeleição? Estamos cuidando. Você quer andar deputado estadual. E uma coisa importante, João, para as pessoas não estarem muito atentas, na eleição de 2020, que foi vereador, como é que elegia? Elegia quem tinha o coeficiente dos partidos e quem tinha 80% do coeficiente e tivesse pelo menos 10% na chapa, elegia um vereador. Nessa eleição agora, para deputado estadual foi mudado. Então, quem não tiver 20% do coeficiente, ou seja, a coeficiente do coeficiente, então aumenta mil votos para estadual. Quem não tiver 18 mil votos para estadual e 36 mil para federal, nem consegue entrar. Então, é uma mudança. Então, muita gente vai ter voto e não vai poder, como se fosse um ponto de corte, entendeu? Então, acho que essa eleição é uma eleição diferenciada nesse aspecto aí, que vai permitir que tenhamos menos candidatos, teremos menos partidos. Devemos ter uns três ou quatro partidos da Frente Popular, mas um partido em cada um. Deve teremos sete ou oito partidos, no máximo, de federal ou estadual, para disputar as eleições desse ano, né? Você atua nas redes sociais? Atua, atua. Nós temos aí o Instagram. Vamos aproveitar aqui para fazer o marco. Olha aí o Instagram. Temos 20 mil seguidores não comprados, porque tem gente que tem mais e mais compras, João, paga. São todos fiéis. Então, entra no nosso Instagram, arroba exaltino.nascimento. Nós temos o nosso Facebook também, exaltino.nascimento. Tem a nossa página, deputadosaltino.nascimento.com.br. E também nós temos o YouTube, exaltino.nascimento.com.br. E o Twitter, exaltino na ICM2. São as nossas redes sociais, que a gente sempre procura atuar. Já tem a divulgação, inclusive, da gravação do programa e também chamando as pessoas para assistirem quando vocês definirem a data do nosso programa, né? É, mas o fato de ser uma eleição diferente é mais difícil. Eu acho... Mas nem um candidato liso como você. Porque tem um candidato que é bombado, né? Exatamente. Você é candidato liso. Liso, liso. Mas, graças a Deus, sou um candidato sério, honesto, correto, né? E uma pessoa que tem a sua vida à prova. Fui secretário de Estado, eu lidei, por exemplo, secretário de transporte na época do Eduardo Campos, João, passou pela minha irmã uns 1.800.000, 1.800.000.000 de reais. Eu não tenho um processo, mal de conto, ministério público, pode entrar no meu CPF lá, nada, porque eu não fui fazer coisas honestas, não fui roubar. Eu sou uma pessoa séria, de fato, não tenho dinheiro, mas tenho um bom trabalho aí para a sociedade poder julgar, não é? Basicamente, exaltino, você tem bases eleitorais na região metropolitana. Mas em que municípios? Além, nós temos município Betânia, nós temos Buíque, nós temos Custódia, nós temos Sertânia, nós temos, enfim, Goiana, nós temos Palmares, nós temos trabalho também em Taquitinga, Condado, além da área metropolitana, a gente tem um mandato voltado também em várias áreas das regiões do Agreste e Sertão também, não é? E você dá assistência a esse município? Sim, nós temos vereadores ligados aos movimentos sociais, quilombolas, indígenas. A gente é o primeiro índio lá em Buíque, né, Prédio Capinoa, então é uma pessoa que tem atuação e a gente procura atuar, a gente está perto, ajudando com quilombolas indígenas, segmentos sociais, pessoas de deficiência, LGBTQIA+. Então, a gente tem o nosso mandato do movimento negro, a gente tem um mandato voltar para a cultura, enfim, a gente tem essa questão aí muito forte no dia a dia aí, do trabalho, que nos permite estarmos no dia a dia no nosso trabalho, né? Pernambuco tem muitos quilombolas? Temos hoje mais de 250 mil quilombolas. 250 mil? Mil, exatamente. Nós temos uma quantidade grande, significativa, somos a oitava população de quilombolas do Brasil, então nós temos uma quantidade grande de pessoas de quilombos aí reconhecidos, o governo está constituindo as cinco escolas estaduais esse ano e mais dez no próximo ano para atender a demanda aí da população quilombola. Indígenas, nós temos a quarta população de índio do Brasil, nós temos hoje 60 mil indígenas, nós temos hoje 12 etnias e nós temos mais de, em torno aí de 40, 50 comunidades quilombolas e espalhadas em mais de, nós temos 84 municípios, em torno de 60 municípios temos quilombolas espalhadas. É basicamente de uma Grécia-Sertão, aqui temos na Zona da Mata, aqui no Cabo Santo Agostinho, mas a maioria são comunidades que estão fora da área metropolitana, estão na Grécia-Sertão. Exaltino, na sua área realmente dos direitos humanos, uma coisa que a gente não esperava ver, que é uma guerra ao vivo, né? A gente ouvia a história da Segunda Grande Guerra, pracinha, não sei mais das quantas, uns filmes antigos, mas está vendo guerra ao vivo, é terrível, né? Muito, muito, porque as pessoas que mais sofrem são as pessoas civis, desprovidas, que não tem sua vida comum, né? Mulheres e crianças. Mulheres e crianças idosos, né? Pessoas que estão sofrendo aí, sendo assassinadas, mortas, aí estão vivendo bombardeio em escola, em creche, em hospital, imagina um gestante, uma parturiente, morreu na sala de parto porque a bomba caiu na hora dela estar tendo a criança, morreu a mãe, morreu os médicos e morreu a criança, é uma coisa, assim, absurda, né? E é terrível, né? É muito grave, muito grave, inclusive porque eu estava vendo recentemente, João, o bloqueio na Rússia, o povo russo não sabe o que está acontecendo na Ucrânia, simplesmente, eu vi um depoimento de uma mãe, tá certo, que estava discordando da sua filha porque a filha dizendo, mãe, minha casa está sendo bombardeada aqui e a mãe não está sendo informada na Rússia do que está acontecendo, ou seja, programa como o seu, de que a gente possa conversar, tratar liberdade de comunicação. Na Rússia não existe, as pessoas estão tendo bloqueio, inclusive tem algumas redes sociais que hoje no mundo todo são propagadas, na Rússia estão sendo proibidas e lá não é proibido dizer que é guerra. Na Rússia tem que dizer que é uma ação para melhoria da qualidade da população do outro país, da Ucrânia. Essa é a realidade, né? E esse segmento, LGTB+, você tem ajudado? Tenho, tenho, temos leis nossas voltadas. Esse segmento, eu tenho uma lei de 2001 ainda quando eu fui vereador no Recife, que Recife foi uma cidade, primeira cidade do Norte e Nordeste que proibiu essa questão da discriminação por orientação sexual. Todas as paradas de diversidade nós tivemos juntos, ajudamos a constituir política voltada para a população, para o segmento que a gente sabe que é discriminado, né? Tanto alérgica, cônjuge, bissexuais, travestis, transexuais, oportunidade de emprego, geração de oportunidade. Então a gente tem procurado acompanhar, trabalhar e tratar desse segmento que precisa de fato de ser atendido e cuidado, porque quem é assassinado, quem é morto, quem vive com dificuldades são discriminados. Então esse segmento que já era GLS, lá nos anos 2000 no começo, agora é LGBTQIA+. E nosso mandato tem um carinho e uma atenção muito forte para esse segmento. Pois, Altino, sem dúvida, Lula foi o presidente da República que mais ajudou o Pernambuco. É o seu candidato? Meu candidato, nós temos hoje, o Brasil viveu um momento muito diferente na economia, né? A questão da geração de emprego muito grande, né? O salário mínimo tem um poder aquisitivo elevado. Eu que nasci me criando a Dupim, por exemplo, as pessoas começaram a criar, construir suas casas, primeiro andar, ter o seu veículo, viajar, estudar filho na universidade, ter o SAMU, farmácia popular, enfim, uma série de programas aí, Minha Casa Minha Vida, quer dizer, a gente já viveu um momento muito, muito, né? Aspicioso no Brasil como um todo e hoje a gente tem desemprego, fome, a pessoa consumindo, né? Enfim, com dificuldade, uma situação delicada, a miséria no Brasil. Então acho que Lula é um nordestino, primeiro operário que conseguiu galgar a presidência da República, respeitar no mundo inteiro. O Brasil hoje é serviço de chacota, é apresentual, não tem compromisso, não tem... Você conhece, o Libera Costa dizia assim, tem gente que o carga é maior do que a pessoa, então o cargo é maior do que o presidente da República atual. Infelizmente, Lula tem perfil, mesmo não tendo instrução formal, mas fez um trabalho excelente. Por isso que é o meu candidato e certamente para o povo pernambucano é importante que a gente possa votar nele e também nos candidatos que o apoiam. Ô, Isaltino, você continua fiel lá ao do Sérgio Pinho, vai no Bar da Geralda? O Bar da Geralda é a galinha de cabidela. E Caldinho de Biu também, né? Tem o Caldinho de Biu. Caldinho de Biu, tem que tomar lá uma com misturada, é sempre bom, né? São lugares tradicionais, lá tem Maracatu, Afoxé, Caboclinho, Hip Hop, tem Maracatu, Cedebrilha, mais de 100 anos, tem Tabajara, Tapirapé, né? Porque são caboclinhos também de muito tempo. Então, assim, tem Afoxé, né? Tem Devotes, né? Tem Canibal, nós temos um grupo, a cultura é muito presente. Eu estou sempre lá jogando dominozinho na praça, nós temos um canal de TV que deve passar o programa também lá, enfim, a gente tem que procurar trabalhar no dia a dia e ajudar lá a população, a minha comunidade, né? E se agarra com Nossa Senhora? Também, claro, sou devoto, né? Tem que ser devoto dela para poder a gente ter fé e conseguir alcançar e superar as dificuldades do dia a dia que a gente encontra, né? Mas não é só porque tem uns devotos, Nossa Senhora só vai lá no dia 8 de dezembro, né? Não, não, a gente procura ter essa fé aí, a fé permanente, é necessário porque sem fé, antropologicamente o homem precisa ter fé. A gente vê os totens, todas as vinculações, em qualquer lugar, qualquer país, em qualquer lugar, mesmo tempo as pessoas sempre têm algum crédito, né? Seja na lua, na natureza, e a gente tem Deus que é o nosso mestre, nosso caminho aí para a gente poder estar no dia a dia tendo compaixão, tendo cumplicidade, alegria estarmos partilhando com o outro, com o irmão, né? Nós queremos agradecer ao deputado Zaltino Nascimento e dar os parabéns porque ele realmente é uma referência de honestidade e de competência na política pernambucana. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.